e olá meus amigos lá minha amiga do YouTube tudo bem tranquilo fala comigo que é melancia vamos ver se eu consigo emendar esse vídeo que deu B.O. no celular aqui bom tava vindo aí eu vim aqui né comprar um negócio aqui na vilinha aqui achando os pedrinhos até interessante eu já tô fazendo esse vídeo aqui para desejar a todos né esse aqui é o último vídeo da série de 2021 eu ia falar 2022 mas esse cara tá adiantado no tempo não será que esse cara montou lá no Delório como é que era o nome do Delório? Delório aquela máquina do tempo lá que cara do tempo olha só pessoal tipo de pedra que tem aqui ó isso aqui é ferragem pura que bacana né e tá com o flash desligado bom também flash mas chovei aqui de novo aí só um videozinho mesmo só para aqui ó aqui é a vilinha lembrando que eu tô no Piauí né para quem não sabe tô no Piauí Piauí é terra da terra de gente boa né eu não sei do que que tem aqui mais mas bom tudo que tem tudo que tem aqui não tem no estado de São Paulo né quase né Caju um bu um bu é babassu tudo que me dá com babassu cupuaçu mas é bacana é um estado muito bacana um pessoal muito bacana lembrando aí é no vídeo anterior muitas pessoas falaram assim meu Piauí querido Piauí então tá aí aquele abraço a todos os piauienses é aquele abraço a todos os cearenses e eu quero desejar a todos aí aquele excelente 2022 né com muitas realizações e muita paz muito carinho e muita abundância né que não falte nada e em seus lares olha a pista aqui como é que é isso aqui e olha daqui dá para ver o o pesadelo amarelo lá Deus o livre quarto que coisa mais terrível e eu fui enclausurado né como é que fala isso meu enclausurado sete dias dez dias aqui sete dias dez dias na pousada ali ó na pousada do homem do cabelo branco olha lá aquele negócio ali de tijolo ali é tijolo baiano ali é cheio de tem uns ar condicionado ali é a pousada dez dias ali perto de dez dias no local que não tinha de gravar vídeo né ou seja foi dez dias dez dias até hoje né contando até hoje e aí praticamente sem poder gravar nada porque não tem que gravar você vai gravar o quê então beleza pessoal eu não vou nem atingir os cinco minutos esse vídeo aqui quero agradecer a cada um dos inscritos a carreta tá vindo lá mas dá para passar ó só pode fazer igual papalégua né olha de um lado olha do outro nada a hora que ele passa desse jeito depois quando eu falo assim ai que eu sofro ai ninguém acredita né a Ahhh a a